Uma menina de 9 anos, a Marina, ela é moradora da cidade de Guaranésia. Ela fez laços para vender junto com a avó. Ela conseguiu arrecadar 2 mil reais e doou para a Santa Casa de Guaranésia. Que maravilha! Põe no ar! Oi gente! Hoje estou aqui para doar um set de 2 mil reais aqui para a Santa Casa. E a gente vai continuar com a campanha da Santa Casa, dos descanses e tudo. Só que a gente vai continuar dando o dia para a Santa Casa e também para outras instituições que podem precisar aqui de Guaranésia, tá bom? Essa menina tem que contratar ela, viu Sander Kelsen? Trazer essa Marina para trabalhar comigo aqui, viu? Marininha, beijo para você, viu? Você é especial, gente boa demais! Inteligente demais, Marina! Gostei, viu? Você é realmente diferente! Um abraço para toda a família da Marina aí. Quer trazer ela para trabalhar comigo, ela é muito melhor que o Rafael Silva, muito melhor que o Rafael.